Olá, meu nome é Jaqueline, sou estudante de concursos públicos para carreiras militares. Conheci o Lelson por meio da página dele do Instagram. Bom, eu sempre tive em mente que eu precisaria me preparar fisicamente para o TAF com antecedência. Minha maior dificuldade sempre foi exometria em barra fixa. Bom, depois de conhecer o Lelson pela página dele no Instagram e seguir todas as dicas que ele dava, eu consegui uma melhoria de 1 a 9. Antes eu não conseguia sustentar o meu corpo na barra. Hoje eu já consigo fazer as repetições, consigo sustentar em barra fixa durante o tempo determinado, conforme previsto em edital, e percebi grande melhoria no meu desempenho, no meu fôlego, eu perdi peso, ganhei massa. Bom, tudo isso graças às dicas e às orientações do Lelson. Através da consultoria. Bom, então fica aqui a dica. Se você, assim como eu, também é concurseira, concurseiro, está com dificuldades no treinamento para o TAF, procura o Lelson e marca uma consultoria para você e garante aí o seu desempenho nota 10.